O condutor desse carro com placas de Renascença ficou inconsciente e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente foi na PR-280 na manhã da quarta-feira. De acordo com informações colhidas no local, o homem seguia sentido Renascença quando perdeu o controle da direção na curva e saiu da pista e bateu em um barranco. O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o hospital regional.